Olá, Giovana Leonardo. Os tempos de pandemia geram tristezas, mas motivam orações. É isto? É isto. Os momentos de tristeza nem sempre são fáceis de compartilhar. As dores são profundas e pessoais, provocando distanciamento. Com a pandemia, os instantes de sofrimento fizeram feridas profundas. Nem todos entendem, nem todos acolhem. Os tempos são de tribulação. A peste caminha na treva e a epidemia devasta o meio-dia. A solução está em orar, como no salmo. Meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Vou ver com fé que Deus nos alegra com teus atos, com as suas obras, os seus projetos. A tristeza agora, mas também a certeza de que Deus é bom e seu amor é para sempre. Compartilhar a fé mais do que as dores. Giovana Leonardo para a Rede Vida. Juntos para olhar além. É isto.